Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 55, O Crescimento das Instalações Uma grande obra necessita ser efetuada em todo o mundo, e que ninguém conclua que, em virtude de estar próximo ao fim, não mais existe necessidade de esforço especial para o estabelecimento das várias instituições que a causa demandará. Vocês não sabem o dia e a hora do aparecimento do Senhor, pois isso não foi revelado. Deste modo, ninguém especule diante daquilo que não lhe foi dado compreender, que cada um trabalhe com aquilo que lhe foi colocado em mãos, desempenhando os deveres diários requeridos por Deus. Quando o Senhor nos disser que não mais devemos empreender esforços para o estabelecimento de casas de culto, escolas, sanatórios e publicadoras, será chegada a ocasião de cruzarmos os braços e permitirmos que Ele encerre a obra. Agora, contudo, é a oportunidade de demonstrar zelo em favor de Deus e amor pela humanidade. Devemos ser sócios na obra de Deus através do mundo inteiro. Onde quer que haja pessoas a ser salvas, devemos prestar nosso auxílio, para que muitos filhos e filhas sejam conduzidos a Deus. O fim está próximo, e por essa razão devemos tirar o máximo proveito de toda a habilidade a nós confiada e de todo o meio que proporcione ajuda para a obra. Escolas precisam ser estabelecidas onde sejam educados os jovens, de modo que aqueles que se engajam na obra do ministério possam obter melhor preparo no conhecimento da Bíblia e das ciências. Instituições para o tratamento de enfermos devem ser erigidas em terras estrangeiras e necessitam-se de missionários médicos que neguem a si mesmos, que ergam a cruz, que estejam preparados para ocupar posições de confiança, aptos a educar outros. A par de tudo isso, Deus convida missionários nacionais. Os obreiros de Deus no campo estrangeiro ou nacional devem praticar a autonegação, suportar a cruz e restringir seus desejos pessoais, de modo que consigam produzir abundantes frutos. Uma fé que abranja menos que isso negará o caráter cristão. A fé do Evangelho é aquela cujo poder e graça vêm de Deus. Tornemos manifesto que Cristo permanece em nós, deixando de gastar dinheiro com o vestuário ou coisas desnecessárias, enquanto a causa de Cristo definha por falta de meios, pois débitos não liquidados existem nas igrejas e a tesouraria se encontra vazia. Não cultivemos o gosto por dispendiosos artigos de vestuário ou mobília. Que a obra avance do modo como começou, em singela negação do eu e fé. Utilizem seus meios para criar agências para o bem, em vez de usar a influência para diminuí-las. Que ninguém preste atenção à sugestão de que podemos exercer fé, termos assim todas as nossas enfermidades removidas e serem desnecessárias desta forma, em instituições para a recuperação da saúde. Fé e obras não andam separadas. Uma vez que o Senhor logo estará voltando, atuem decidida e determinadamente para aumentar as instalações, para que uma obra maior possa ser realizada em tempo curto. Sendo que o Senhor logo retornará, é tempo de tirarmos nosso dinheiro da mão dos banqueiros, tempo de colocarmos cada moeda que pudermos economizar na tesouraria do Senhor, a fim de que se estabeleçam instituições para o preparo de obreiros, os quais serão instruídos como foram aqueles que frequentaram as escolas dos profetas. Se o Senhor, ao voltar, nos encontrar realizando essa obra, dirá, Bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, verso 21 Chegou o tempo em que nenhuma capacidade física, mental ou moral deve ser desperdiçada ou mal aplicada. O Senhor deseja que seu povo na América não mais confine a uns poucos lugares as grandes instalações que dizem respeito ao avanço moral e espiritual de seu trabalho. Aqueles aos quais ele muito concedeu são chamados a repartir. Apliquem agora os recursos onde eles possam ajudar a derramar luz sobre entenebrecidas nações e ilhas da terra. Obra a ser realizada Se famílias se transferissem para os lugares escuros da terra, lugares onde as pessoas estão envoltas em trevas espirituais e permitissem que a luz de Cristo irradiasse por intermédio delas, uma grande obra seria realizada. Que iniciem a obra de modo calmo, sem conforto e sem depender dos fundos do campo até que o interesse aumente, a ponto de elas não mais poderem controlar a situação sem auxílio ministerial. Quando se realizarem institutos bíblicos e encontros similares, que não sejam feitos em conexão com nossas grandes igrejas já estabelecidas, que tais reuniões deem caráter à obra e espalhem o conhecimento da verdade em localidades onde esta é pouco conhecida? Isso pode não ser conveniente. Entretanto, pergunto, foi conveniente para Cristo deixar as cortes reais? Foi-lhe conveniente deixar sua honra, sua glória, seu elevado posto e humilhar-se a ponto de tornar-se um de nós? Ele não se dirigiu a seres não caídos, e sim a aqueles que mais necessitavam dele. Nós, a quem ele confiou seu trabalho, devemos copiar-lhe o exemplo. Devemos apresentar a palavra de vida a aqueles que, em nossa opinião, talvez se encontrem tão sem esperança quanto os que jazem na sepultura. Embora pareçam indispostos a ouvir ou receber a luz da verdade, devemos fazer nossa parte sem questionamento ou vacilação. Há perigo em demorar. Aquela pessoa que ainda estava disponível, aquela alma a quem se poderia ter aberto as Escrituras, passará a ficar além de nosso alcance. Satanás preparou-lhe uma armadilha, e amanhã ela poderá estar desenvolvendo os planos do arco inimigo de Deus. Por que demorar um dia a mais? Por que não pôr as mãos à obra imediatamente? Como devem se sentir os anjos diante da aproximação do fim e vendo tantos daqueles a quem foi confiada a última mensagem de misericórdia, aglomerando-se, frequentando reuniões em consideração ao benefício que advirá a sua própria alma e sentindo-se descontentes se não houver muita pregação, ao passo que têm pouco interesse ou pouco fazem pela salvação dos outros? Todos os que por viva fé realmente se acham unidos a Cristo serão participantes da natureza divina. Dele, constantemente estarão recebendo vida espiritual e não podem permanecer calados. A vida sempre se manifesta pela atividade. Se o coração está vivo, ele enviará sangue vital a todas as partes do organismo. Aqueles cujo coração está repleto de vida espiritual não precisam ser pressionados para revelar isso. A vida divina fluirá deles em ricas correntes de graça. Ao orarem, ao falarem, ao atuarem, Deus será glorificado. Os Obreiros Não é o mais brilhante ou o mais talentoso cuja obra produz os maiores e mais duradouros resultados. Quem são os Obreiros mais eficientes? Os que atendem ao convite. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29 Se os homens a quem Deus confiou talentos intelectuais recusarem usar esses dons para sua glória depois de provas e provações, Ele os deixará entregues às suas próprias imaginações e tomará homens que não parecem ser tão ricamente dotados, que não têm grande confiança própria e fortalecerá os fracos porque confiam que Deus fará por eles o que não podem fazer por si mesmos. Deus aceitará o serviço sincero e claramente suprirá as deficiências. O Senhor Jesus toma aqueles que se deixam ser moldados e os utiliza para a glória de Seu nome, para que promovam Seu próprio plano espiritual. Utiliza materiais que outros desprezariam e aperfeiçoa todos os que lhe permitem fazê-lo. Através de meios muito simples, abre-se uma porta no céu e a simplicidade do agente humano é utilizada por Deus para sua revelação ao homem. Têm vocês experimentado o poder do mundo por vir? Têm comido a carne e bebido o sangue do Filho de Deus? Nesse caso, ainda que mãos ministeriais não lhes tenham sido impostas em ordenação, Cristo coloca a sua sobre vocês, dizendo, Sois as minhas testemunhas. Isaías 43, verso 10 Aqueles que Deus emprega como seus instrumentos podem ser considerados ineficientes por alguns. Mas se puderem orar, se em simplicidade puderem falar sobre a verdade porque a amam, poderão alcançar o povo mediante o poder do Espírito Santo. Ao apresentarem a verdade em simplicidade, lendo a palavra ou recordando incidentes de sua experiência, o Espírito Santo impressionará a mente e o caráter. A vontade se torna subordinada à vontade de Deus. A verdade até então não compreendida vem ao coração com viva convicção, tornando-se realidade espiritual. Tchau. Tchau.